Bom pessoal, hoje é 1º de abril, dia do PT e dia do Dória, né? Dia do Dória, depois eu vou falar sobre isso, mas é dia do Dória. Aquela história de desistente, gente, de desistência, ele poderia ter feito hoje. Ele fez isso ontem, mas poderia ter feito hoje, né? Hoje cairia bem aquela história da desistência. Mas isso é pra um outro momento. Vamos falar agora sobre a questão de mudança de partidos dos parlamentares, né? Sem perder o mandato. Eu sou Fagundes, 1º de abril, vamos lá. Deputados têm até hoje para trocarem de partido sem perderem o mandato. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like se você ainda não é inscrito. No canal, ao se inscrever, aperte as notificações para receber todos os nossos vídeos. Então, corre lá, tá? Na descrição você encontra a chave Pix, Conta Bancária e o nome dessa galera maravilhosa que tem colaborado com a gente no mês de março. Como hoje é o dia 1º de abril, então essa listinha vai mudar, né? Vai mudar. Mas como ainda é 1º de abril, o pessoal ainda está chegando, então vamos encerrar o mês de março lendo o nome dos colaboradores do mês de março, tá bom? Então, nosso querido amigo João Batista Gonçalves de Oliveira, Amilcar Dias, grande Amilcar Dias, né? João Batista junto, misturado com a gente aqui. Maria Antônia Siqueira Nunes, Damião Inácio e Jane Maria Fernandes da Costa e Aroldo Marques de Souza. Tá aí, gente. Esses são os colaboradores do mês de março. A partir de hoje, né? A partir de amanhã a gente já vai começar lendo o nome dos colaboradores do mês de abril, tá bom? Isso que é o seu nome aqui. Colabore através do Pix, ajudando o nosso canal. Bom, gente, live política todos os sábados às 21 horas. Vem pra cá porque aqui você sabe, o seu comentário ganha a voz. Bom, o prazo para que deputados fidel... Ah, eu não li o título, né? Hoje eu li. Deputados têm até hoje para trocar de partido sem perder o mandato, né? Eu não tô lembrado disso aí, mas eu vou ler de novo. Bom, o prazo para que deputados federais, estaduais e distritais troquem de partido sem perder o mandato se encerra hoje, primeiro ao fim do dia, com o terno da chamada janela partidária que ficou aberta por 30 dias desde 13 de março. Neste ano, um dos partidos que mais recebeu parlamentares foi o PL, ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou para concorrer às eleições. A legenda recebeu mais de 20 deputados e, na véspera do fim do prazo, fechou o dia com 69 assentos na Câmara, tornando-se a maior bancada partidária. Em outras palavras, deu um rodo fenomenal no União Brasil, né? Que se fundiu aí, PSL e DEM, pra justamente conseguir essa marca aqui de ter a maior bancada, a maior fundo eleitoral, aquela coisa toda, né? Tempo de TV e aí, resultado. Boa parte da galerinha do União Brasil passou para o PL. Bom, vamos continuando. A migração para o PL incluiu os descontentes com a fusão entre DEM e PSL, que resultou no União Brasil. Partido que, no momento da criação, chegou a ter 81 deputados, mas até ontem 31 estavam com 52 parlamentares. Olha a queda que o União Brasil teve. Isso foi gente para o PL, para outros partidos. A maioria foi para o PL. Outros foram para outros partidos. Quer dizer, você sai de 80 e pouco para 50 e quase nada. Entre os que migravam do União para o PL estão os deputados Eduardo Bolsonaro, São Paulo, Bia Kicis, Distrito Federal, General Girão, RN, Rio Grande do Norte, né? Carlos Jorge, Rio de Janeiro, e Carla Zambelli, São Paulo. Esses são os nomes mais chegados ali, né? Há poucas horas do término da janela partidária, a segunda maior bancada da Câmara continua sendo a do PT, que até o momento registra 53 deputados. Entre as seis maiores bancadas estão também o PP, 49, o Republicanos, 44 e o PSD, 41. Os números ainda podem mudar até o fim do dia, né? Vamos lá, entendendo isso aqui. A chamada janela partidária se abre por 30 dias a cada ciclo eleitoral, permitindo a mudança de legenda, sem que isso implica infidelidade partidária e consequente perda de mandato. Isso significa o quê, gente? Quem é deputado, por exemplo, ou vereador, não é dono do seu mandato. Então você elege o deputado, você elege o vereador, mas quem manda no mandato dele é a sigla. Eu acho isso errado. Se o cara falar, eu quero mudar de partido, o senador e o presidente podem mudar a qualquer momento. Eles são donos dos seus mandatos, mas o deputado, nesse caso aqui, não é dono. E isso acaba gerando conflitos, porque, por exemplo, a sigla pode ameaçar o deputado caso eles tenham um plano e o deputado vote contrário, como a gente já viu PDT e outras, punindo parlamentares porque atenderam a voz do povo que o elegeu e votaram na questão da reforma da Previdência. Não sei se vocês lembram, o negro foi caçado, teve gente que foi expulso do partido, teve gente que foi punido. Então isso dificulta, porque você elege o parlamentar, mas é o partido quem manda. Eu não elegi partido, eu elegi o parlamentar. Mas enfim, nesse prazo do dia 3 de março a 1º de abril, o parlamentar pode fazer a mudança sem nenhum problema, sem perder o mandato. O prazo de um mês está previsto na lei das eleições, lei 9.504.1997, artigo 93, a legislação, a janela se abre todo ano eleitoral, sempre seis meses antes do pleito. Neste ano, o período de troca partidária ficou aberto de 3 de março a 1º de abril. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A janela foi regulamentada e inserida no calendário eleitoral na mini-reforma de 2015 para permitir a reacomodação das forças partidárias antes do teste nas urnas. As movimentações servem como termômetros nas candidaturas, indicando qual a leitura que cada parlamentar faz do panorama eleitoral e das pesquisas de intenção de votos. Neste ano, poderam trocar de ciclas somente os deputados. Isso porque em 2018, o TSE estabeleceu que somente tem direito a usufruir da janela partidária o legislador que estiver em fim de mandato. Dessa forma, os atuais vereadores somente poderão mudar de legenda antes das próximas eleições, no caso para prefeito. que é no caso do... Como é que é o nome dele, gente? Aquele nome de Belo Horizonte. Me fugiu o nome dele agora, rapaz. Estava pensando nele aqui agora há pouco. Mas, enfim, aquele menino lá que se elegeu lá em Belo Horizonte, que é vereador, né? E agora ele sai do partido que ele está e vai perder o mandato, provavelmente, para poder se lançar ali a deputada federal pelo PL. Só lembrar o nome dele aqui até o final e eu falo para vocês, tá? Dessa forma, os atuais vereadores somente poderão mudar de legenda antes das próximas eleições municipais em 2024. A janela partidária é uma das únicas hipóteses para que deputados troquem de agremiação ainda durante o mandato. As outras são a criação de uma sigla, fim ou fusão do partido, desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal. Só qualquer mudança de legenda que não se enquadre nesses motivos pode levar à perda do mandato. Desde que a janela partidária foi criada, foram registradas 275 trocas de legendas entre deputados com mandato vigente de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE, sem contar as deste ano. Bom, e aí finaliza aqui a matéria. Estou tentando lembrar o nome do menino aqui, gente, mas eu não estou conseguindo lembrar agora não, né? Mas vocês sabem quem é o rapaz lá, escândalo ator a vereador, tem trabalhado bastante aí hoje, vai se lançar aí pelo PL, para o Minas Gerais. Bom, gente, está aqui a matéria. Hoje vai se definir como vai ficar essa questão dos partidos e quem vai para onde, né? A gente pode talvez ainda ver alguns nomes vindo para o PL até mais tarde, porque a janelinha permite isso até hoje. E amanhã a gente já vai ter o cenário partidário, pelo menos o cenário partidário, já desenhado para 2022. Daí para frente, a partir de amanhã, vai começar a se desenhar a questão da eleição propriamente, das candidaturas propriamente, tá? Porque até o presente momento a gente teve aí como aconteceu com Dória, por exemplo, e o Moro, né? Dória, o Moro se lançou à presidência, agora já abdicou, vai sair como deputado, abriu mão. Também estava óbvio, né? Vai sair como deputado, alterou o rumo. Dória fez aquela firula ontem, ele devia fazer isso hoje, porque hoje condiz com a firula que ele fez, né? A própria esposa dele confirmou o fato. Nicolas Ferreira, lembrei, gente. O Nicolas Ferreira lá do... O vereador lá que eu falei para vocês. É o Nicolas Ferreira, né? E aí, até a própria Bia Dória chegou a confirmar a desistência dele. Na verdade, foi o velho oportunismo de João Dória, né? Inclusive, eu cheguei até a falar para vocês no vídeo de ontem, na matéria que eu troquei nesse assunto, né? Que havia a possibilidade dele voltar atrás, ter uma jogadinha e parece que foi mesmo a jogadinha. Tá aí. Gente, na descrição, a chave PIX, conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal. Dá aquela força e a gente precisa muito do seu apoio. Live Política todos os sábados, às 21h. Vem para cá, ajuda o canal, porque a gente precisa muito da sua força, beleza? Um abraço, Live Política, lojinha do canal na descrição. Vamos lá. Tchau. Tchau.